Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Oi! Seguinte mano, a gente tá aqui pra mais um vídeo de aposta e eu acho que você percebeu que eu não tô sozinho Mas calma aí, antes de tudo eu quero que vocês façam o seguinte Você vai nesse site que tá aí que é o primeiro link da descrição Você vai aqui nesse presente Aí você vem aqui nesse presentinho e lá no final tem uma opção Onde você pode ganhar uma grana pra você apostar aqui Eu tô te dando dinheiro pra você apostar Pensou que louco? É só você ir lá e digitar João 500 e você vai ganhar mil pra você apostar Vocês sabem que eu sou uma pessoa que é muito pé frio Eu tenho que concordar, eu sou pé frio Mas eu sou pé quente, sabe por quê? Por quê? Eu sou do Paraná, você também, mas... Pô, eu tô falando que esse quarto tá com assombração Por que que... A coisa tá funcionando no tapa aqui Acontece, acontece Então foi por isso que eu acabei chamando o Matheus O Matheus é uma pessoa que fica o dia inteiro jogando CS Ele não fala, mas ele fica ainda É verdade Ele sabe o que tá acontecendo E ele sempre me fala assim Nossa, João Você tem faca, você nunca me dá uma faca Tô dando a oportunidade dele conseguir a faca dele Se você pegar e apostar no preto, ele vai duplicar o seu dinheiro Se você apostar seu dinheiro no vermelho, ele vai triplicar Se você apostar no azul, ele vai quintuplicar E o amarelo, ele vai cinquenta e picar Tipo, ele vai multiplicar cinquenta vezes o seu dinheiro Só que é que tá... Pode perceber que as cores tem mais preto, vai diminuindo Menos vermelho, menos azul, menos amarelo Então, boa sorte pra você Tudo seu Tudo seu Pode sentar aqui Rapaziada, é o seguinte Eu não tenho nenhuma skin É só aquelas que ganham em combi Aquela safira lá Aquelas coisas feitas Então é um negócio Eu quero muito uma carambite Clica aqui no carrinho E aí, você tá vendo todas as skins e o preço Aí tem as carambites Que é um pouco mais caro Mas se você descer mais Você pode ver que tem outras facas Outras armas Então, é isso Você pega o dinheiro e tira Rapaziada, eu não vou nem falar nada Só observa Vamos lá, eu vou começar jogando em você, vermelho Você tem que digitar o valor Então, vamos começar aqui Vou começar apostando dez mil Que equivale a dez dólares É dez dólares Beleza, então Vamos lá Não é nem reais É dólares É doleta Você vai apostar Vermelho Vermelho, vermelho Vermelho? Tem certeza disso? Absoluto Eu chutaria no vermelho também Acho que você não tá errado nisso, não Mano, eu tô muito nervoso Mano É uma faquinha Eu não tenho nem faca Eu não tenho nada Ó, você tem que torcer pra vir no vermelho Vai vir no vermelho Vai vir no vermelho Aaaaaaah Puta merda, véi Calma, relaxa Você acabou de perder dez dólares Relaxa, relaxa Vamos apostar aqui agora Como veio aqui, vai vir preto Vai apostar só dez dólares? Só Clica de novo lá, aposta vinte Não Ele tá apostando Relaxa, relaxa Eu acho que vem preto Vamos, vamos, vamos Vai cair vermelho Uh, ó, recuperou Recuperou Tá no zero a zero ainda Vermelho 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 Agora vem vermelho Agora vem E se não vem vermelho? Agora vem vermelho E se eu falar pra você que vai vir azul? Não, agora vem Vai vir azul Vem vermelho Azul Vermelho Tá apostando, vocês tão vendo Eu tô confiante, rapaziada Eu tô confiante que vai vir vermelho Pelo amor de Deus, mano Eu trouxe aqui pra você me dar sorte Uma faca também Não, eu tô te dando oportunidade Você com aquela carambite, todo mundo olhando no seu comp Os caras iam pagar uma palma Olha lá Olha lá, ó O que que eu disse? Caramba, mano Que que é isso? Já tá com 785 Vamos fazer o seguinte então Eu vou ser ousado agora Vai fazer o que? Você apostou na azul? Fica vendo Eu tô vendo que vai perder Não, se bem que você lucrou 10 dólares, né? Mas 10 dólares não dá pra comprar uma carambite Não Fez 5 Se você ganhar Eu vou ganhar A few moments later Tô pouco, né? Não ser negativo, você perdeu Ai, pera, 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 pera Você vai continuar apostando 10 dólares? Assim toda vez que você acerte, você não vai ganhar nada Eu vou ser ousado então O que que você vai fazer? Você apostou 40 Somou com os 10, você já tinha apostado Você apostou 40, é isso mesmo? Se você perder, você tá num prejuízo comigo Ai, caiu no vermelho Meu Deus, é muito pé frio, mano Calma, calma, calma Vamos voltar pros 10 mesmo? Vamos agora no vermelho Não, mano, vai vir preto Vai vir preto O que que você apostaria aqui? Eu apostaria no azul Nossa Não é possível Ah, eu tenho um pouco de sorte Quando eu aposto valor muito alto Então vamos começar a apostar só 30 Vamos lá Eu, olha Pela força que tá ali Não vai cair É, caiu no preto Teve sorte Beleza Estamos recuperando o dinheiro Vamos apostar agora Você falou que você tem sorte Bastante em valor alto Aposta 50 Aonde? No azul Ah, mano Tem que ter peito, mano Sabe se você ganhar Sabe quanto é que dá ali? Dá 250 dólares Fácil Em um segundo Não, mas é muito difícil Não, é só você falar Editor, coloca a música aí Fala pra ele Editor, coloca a música Ele não colocou Se você quiser Se você quiser eu passo o endereço Pra você pegar ele E aí, ó Como que é o nome dele? É Thiago Aí, Thiago Você tá ligado, parceiro Vai chegar na sua casa O que eu ia fazer? Você prepara um bolo aí Que eu vou comer aí E uma cachaça Deu preto Eu ia jogar no preto Mas beleza, enfim Mano, olha a nossa grana, João O que você fez? Aposta no vermelho Vermelho Eu vou... É, vai estar vermelho agora Mano, olha a nossa grana, João Já perdi 100 dólares É, era uma carambite Já que você tava devendo Olha, eu não tenho nem dinheiro Pra comprar cachaça Mas você que apostou Mas não tenho dinheiro nem Pra comprar cachaça, cara Olha pra mim Você é louco? Aposta 200 mil no azul Clica duas vezes na paz Rápido, rápido Rápido Mais uma Isso, apostou 200 Mano, você não fez isso João Mano Carambite Olha a nossa grana, João Aposta de novo Não De novo Vai De novo Mais Mais Mano Ele me ouve Ele é burro Ah, você não quer que eu ganhe Como o que? Solta a música, editor É, solta a música, editor Agora vem A gente tá com 1.3 mil A gente já lucrou já Já lucrou, mas eu falei O objetivo é 2 mil Ai, ai Vermelhinho 200 no vermelho Se ele conseguir Pede pra ele de novo Então faz o seguinte, editor Tiaguinho Solta um funk Agora que agora vem o vermelhinho Ele é pilantra Tira um zero lá E aposta no amarelo Tem que ser rápido Mano, você não fez isso Tem chance de vir amarelo É, não tá vindo amarelo não É, não, agora não foi A força não foi tão boa não Mas tem chance Sabe o que vai vir agora? O que? Eu vou falar uma coisa pra vocês Eu vou ser nem maluco em fazer isso Eu vou apostar 200 de novo no azul Eu não sei da onde você tirou isso Mas tá bom, né Eu só vou aceitar Eu falei que tava pra vir amarelo Mano, você devia ter falado Aposta de novo Mas não aposta 100 mil Tira um E aposta de novo no amarelo Double amarelo Não vem É muito difícil Ó É É É Já passou já Não tem como vir não Caralho, eu sou um merda, meu irmão Será que eu vou vencer na vida? Tô sentindo o cheiro da sua cara bitindo assim, ó, Matheus Lá longe Posta mais Posta mais Posta mais Tenta mais uma vez Blá 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 Ah, moleque doido Vai, moleque Eu falei que ia vir, pô Eu falei que ia vir Você colocou a música, né, Tiago? Não, moleque, agora eu tô ousado Você quer vermelho? Então toma vermelho Pô, só ouve O ventinha, vamo pra classe Não sei, eu sou ruim de matemática Só tem que vermelho 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 Uhum Tô confiante agora Você tá confiante? Muito Eu tô muito confiante Faz tempo que eu não ganhei vermelho Na verdade faz duas rodadas que eu não ganhei vermelho Muito tempo Ah, muito tempo Meu Deus, meu Deus Ele tá queimando tudo Moleque, o que que é isso? Milhão e setecentos Nós vamos conseguir essa carambola, moleque Nós vamos conseguir essa carambola Eu não fiz nada inteiro Deixa eu só fazer isso aqui Porque se ganhar O carambite é sua Tá bom então Você tá me ajudando Tô te ajudando Eu acho que vai vir no azul Se vir no azul é só quentinho ali Só quentinho, dá sobra Dá pra você pegar outra carambite Pra você ficar segurando em cada aval Foi quase Eu confesso de novo meu coração Você partiu meu coração Ai meu coração Eu tô confiando em você Eu tô confiando em você Faz tempo que eu não venho a azul Eu tô sentindo a minha azul agora Quer 300? Não, vamos com 300 então Mano, você tá louco Relaxa, relaxa Thiago, por favor mano, aumenta seu salário Coloca a música aí, vai Eu te pago duas coxinhas 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 Meu Deus Ai mano, eu não vou poder ver Amigos, eu não tenho mais nem palavras Mano, a gente precisava de 2 milhões amigos A gente voou quase pros 3 Eu não tenho mais Eu não tenho mais Eu não tenho nem palavras, sério Muito obrigado Muito obrigado pela carambite Tá bom, vai tá lá na sua pontinha Eu acho bom Eu acho bom também Eu acho bom também Se esquece Ó, ó, ó o quarto É a sobração Eu tô falando Até a luz ficou emocionada aqui Vai no Ness Beijão no coração de vocês Abraço do João Até a próxima Fui Vou, vou, vou Deixa eu tomar uma água Tá falando sério, velho Papo furado, velho Vamos fazer o seguinte Três, tá bom Três, tá bom